Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai, não vai! Vai, Tadinho! Vai, Tadinho! Vai, Tadinho! Vai, Tadinho! Vai, Tadinho! Vai, Tadinho! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Acolha mais! Acolha mais! Quando a bola sai! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Bora, Bora! Vai, Tadinho! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Fique calmo! Já tá! GOL! VAMOS! Vai, Muita! Vai, Muita! Vai, Muita! Vai, Muita! Vai, Muita! É isso! Não esporta! Não esporta! Seine! É isso! É isso! É isso! E aí Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Leva, leva, leva! Peleza! Cuidado de Suren! Quantoối de Suren! Olha a segunda bola! Olha a segunda bola! Eles podem trocar de borda-redes assim e ando para eles? Sim, sim. Ok. Tá? Fora! 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 Vem min moz! Vem min moz! Vai lá. Vai lá. Vem min moz. Vamos aqui, vamos aqui! Motinho! Põe de troca! Motinho! Oh, então! Motinho! Motinho! Põe de troca! Vai! Chuta! Põe de troca! Vai, mim, monte! Vai, mim, monte! Põe de troca! Por que eu vou vou... Viva! Entrevêta-me, que é que eu promu o rôno? Lá Seal, que é que eu tomei! Não, é que eu tomei... California. Viva, vem! Viva! 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 Aplausos 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 Cuidado, cuidado! Vai, Tadeu! Pressão, pressão, Tadeu! Continua! Vai, Tadeu! Vai, Tadeu! É isso mesmo, Tadeu! É isso mesmo! André, se quiser por trás, a sua variável! Vai para a área! Vai para a área! Vai para a área! Obrigado. 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 Essa trivela não saiu. Conseguiu? Obrigado. 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 Você acompanha sozinho? Ah, tem duas. Aplausos. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.